O que é o Splitter? O que é o Splitter? O que é o Splitter? Boas Splitter! Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos muito boas notícias. Tal como tinha prometido no primeiro vídeo de DOOM Hoje trago-vos o primeiro giveaway, o primeiro não, o segundo giveaway em parceria com a Kingo. Ora bem, como vocês sabem, este serviço digital vende skins, vende jogos, alguns descontos muito, muito aliciantes. É uma questão de visitarem o site e verem por vocês próprios as streams, keys que eles têm para venda de muitos dos jogos, grandes novidades. Ora bem, a Kingo então tem este jogo para vos oferecer. E como é que isto se processa? Ora, o passatempo tem como regras bastante semelhantes àquilo que fizemos em Dark Souls 3, que eu acho que funcionou bastante bem. Vamos fazer só aqui uma pequena alteração. Ora, o primeiro que tem que fazer para participar neste passatempo é obviamente ser subscritor do canal. Eu peço-vos que vocês, pronto, subscrevam o canal mais como incentivo para seguirem as novidades. Não é para se sentirem obrigados por participar num passatempo. Já sei que muitos registram-se no canal e depois tiram o registro, mas quem tem a perder é quem faz, porque eu vou estar constantemente a lançar mais passatempos no futuro. Portanto, pronto, subscrição do canal vale o que vale. Mas, importante mesmo para participar num passatempo é seguir o Split Screen no Facebook. E assim, é obrigatório. Vocês têm que fazer like na página do Split Screen. Está na descrição o site, o link para o Facebook do Split Screen. Depois, têm que partilhar este passatempo. Vocês vão à página do Facebook e podem fazer uma partilha direta para os vossos contactos, como quiserem. Tem que ter as hashtags DoomParreira, KingWin e SplitTheScreen. Ora, no passatempo anterior, eu fiz com que o vencedor ganhava quem tivesse mais likes nessa partilha. Desta vez não vamos fazer nada disso. Desta vez, vocês partilham o vídeo e cada partilha é, digamos assim, uma entrada num sorteio que vamos fazer. Vou pegar em todas as partilhas e vou utilizar o habitual RundenHorg para fazer, portanto, um sorteio limpinho consoante as entradas. Ou seja, vocês partilham esse vídeo. Tem que aparecer na hashtag DoomParreira a vossa participação. Ou seja, a vossa partilha tem que ser pública. No passatempo anterior houve algumas partilhas privadas, só para grupos restritos, houve batotas. E por isso mesmo, desta vez, tem que ser tudo muito claro. Todos os participantes podem carregar na hashtag e ver as participações, o número de participações, o número de hipóteses, obviamente. E tem que ser, assim, muito claro. Eu pego nessas participações todas, faço uma numeração no Excel ou por ordem de chegada. Apesar disso pode ser um bocado confuso. Mas, pronto, peguem todas as participações, peguem no Excel e gravam um vídeo a fazer, então, o sorteio. Ganha aquele, então, que for sorteado. Ora, para apimentar aqui mais um bocadinho este passatempo, para além da chave do Doom, atenção que eu estou a falar da versão PC para resgatarem no Steam, vocês, se chegarmos às 50 participações, pelo menos, eu irei oferecer um código extra de um jogo secreto, um código que tenho para oferecer a quem vencer. Portanto, leva dois jogos o vencedor, o Doom e o jogo secreto. Isto se chegarmos às 50 partilhas no Facebook. Atenção às regras, são muito simples. Revejam este vídeo se tiverem dúvidas. Façam as perguntas nos comentários que tiverem que fazer. Para esclarecer, é muito fácil. Partilhar o vídeo, utilizar as hashtags. Esse vídeo, partilhar o vídeo, partilhar este vídeo, partilhar este link, digamos assim, nas vossas, na vossa página do Facebook. Essa participação tem que ser aberta a todos, ou seja, tem que ser uma partilha pública. E se chegarmos, então, às 50 participações, irei oferecer um jogo extra. Ok? E pronto. Não me vou alongar muito mais neste passatempo. Resta dizer-vos que as participações serão válidas até à próxima sexta-feira. E eu irei, ainda estou para decidir, se irei gravar um vídeo, mas isso implica que eu publicasse o vídeo na sexta-feira, eu provavelmente vou fazer isto até no streaming de sexta-feira à noite. Se não fizer o streaming por alguma razão, o passatempo será, então, anunciado, o vencedor, ou na sexta-feira à noite, ou mais tardar, no sábado. Estou-vos a dizer que o objetivo é apresentar, fazer aqui o sorteio em direto, portanto, convido-vos a ver o streaming de sexta-feira, como é habitual, todas as sexta-feiras, cerca das onze da noite, onze e meia, mais ou menos. Se não, será feito, então, o sorteio em direto, será mais giro. Antes de começarmos a streaming, atribuir o prémio a quem participar. Se, por algum motivo, pronto, estamos aqui a prometer algo em direto e se, por algum caso, eu não puder fazer o streaming desta sexta-feira, irei, então, gravar um vídeo que será postado ou sexta-feira à noite, ou no sábado. Pronto. Espero que tenha sido claro. Quero agradecer, obviamente, à Kinguin que vos trouxe este passatempo. Sem eles não seria possível, não só ter acesso a uma cópia para ter gameplays que vocês estão a gostar do canal, como também fazer este passatempo. E isto é só o início, pessoal. Por isso é que eu, às vezes, vos penso, subscrevam o canal, para os números começarem a somar, para termos força, para trazer mais passatempos para o canal deste género, eu estou muito empenhado em trazer este tipo de conteúdos, este tipo de jogos AAAs. O primeiro foi o Dark Souls 3, espetacular. Agora é o Doom. Quem sabe qual será o próximo? Ok, pessoal? Faça um like neste vídeo, para ajudar a divulgar o passatempo. Já sabem, 50 participações, um código extra. Se não, ficamos por aqui. Ficará esse código por uma outra vez. Espero que este passatempo seja um sucesso, porque é para mostrar aos parceiros que vale a pena apostarem no Split Screen. Ganhamos todos. Ganho eu. Ganham vocês. E resta-me agradecer. Partilhem. Subscrevam o canal. E vemos no próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço. Muito boa sorte, já agora. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.